A Cidade do Caio recebia visitantes vindos De expedições em busca de tesouros E relíquias dos ancestrais Seres primitivos E gigantes pré-históricos Do continente africano A Cidade do Caio recebia visitantes Vindo de expedições em busca de tesouros E relíquias dos ancestrais Seres primitivos E gigantes pré-históricos Do continente africano E gigantes pré-históricos E gigantes pré-históricos E gigantes pré-históricos E gigantes pré-históricos